É tão somente crer, que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás em fim. Quem desta paz precisa, não devem duvidar, pois aceitando a Cristo já, sua paz alcançará. A paz que Cristo traz, é paz que te satisfaz, pois enche o coração. De voce e alegria, quem desta paz provar, jamais esquecerá. Busque esta paz amigo, busque esta paz irmão, pode ser paz amigo, paz em teu coração. Busque esta paz irmão, não devem deslizar, não devem deslizar, não devem deslizar, não devem deslizar.